Olá, eu sou o Gisiel, deixa eu te fazer uma pergunta, você já pensou em fazer seus próprios games no Japão com seus próprios gráficos originalmente no Japão? Pois é, hoje eu vou estar realizando o seu sonho, na descrição do vídeo eu vou estar deixando um link com o curso completo que eu fiz, ensinando a você passo a passo como ter uma carreira no Japão de games, beleza? E quando você clicar nesse link que eu vou estar deixando na descrição do vídeo, você vai ser redirecionado para a página do AdFly, ok? Então você apenas fecha, você apenas clica em fechar propaganda e você será redirecionado a página, beleza? Chegando na página você vai rolar o scroll do mouse, para baixo, bem para baixo, vai rolando, até você encontrar uma opção, eu esqueci o nome da opção, mas eu vou estar deixando aí na imagem aí, né? Como vocês podem ver aí, vai estar aparecendo essa imagem aí, aí vocês clicam aí e colocam os seus dados, né? Pode comprar, gente, é seguro, hoje eu vou estar realizando o seu sonho de carreira de game, beleza? Então é isso, eu desejo a você um sucesso enorme e que você consiga, ok? Ó, pode comprar, é seguro, eu que fiz um tutorial passo a passo ensinando para vocês de como ter uma carreira de game no Japão, beleza? Falou e até a próxima!